Gatinha, quero te encontrar, vou falar, sou Claudinho Menina musa do verão, você conquistou o meu coração Tô vidrado, eu hoje sou um bocheche apaixonado Liberta DJ Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal, houve uma chance de falar Gostei de você, quero te alcançar, tenho e marquei, fez eu me hospedar Nossas emoções eram ilícitas, que apesar das vibrações Proibiu o amor em nossos corações Vigue-zaguei, no vira-virou, você quis me dar as mãos, não alcançou Vem que eu tentei, algo atrapalhou, a distância não deixou Foi com muita fé, nessa ilustração, que eu não dei bola para a ilusão Homem e mulher, ir em versão, bate forte o coração Como tua do palco quase caiu, deu deditoso e você se distraiu Quando eu estendi as mãos, pra poder te segurar Já arranhada e toda hora vinha uma A impressão que o palco era de espuma Você tentou chegar, não deu pra me tocar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino é de judicar Esse amor poderá ser capaz de adivinar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Na praça da Playboy Ou em Niterói No fazenda Chumbá do Nicói De Tungu, Guaporé Nos locais do Jacaré Taquara, Funai, Faz Canqué Arata, Cidade de Deus Borel e Agamba Marechal, Urucrã, Nirajá Os Morama, Guadalupe, Sangareia e Pombal Vigário Geral, Rotinha e Vidigal Coronamo, Tua, Pirita, Guaí, Saci Andara, Iriri, Salgueiro, Catiri Engenho Novo, Gramacho Meia e Aliança, Marará Vila Aliança Mineira, Mangueira e Avintem Na posse Imadureira, Nilópolis, Xerém Vou em qualquer lugar Eu vou te admirar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino adjudicar, esse amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar, desse jeito que você faz Depois que o baile acabar, vamos nos encontrar logo mais Os seus cabelos cobriam os lábios teus, não permitindo encontrar os meus E você é baixinha, gatinha, eu vou parar Mas tudo isso porque eu me sinto coroão, tu tens apenas metade da minha ilusão Seus doze aninhos permitem, somente um olhar Nosso sonho não vai terminar, desse jeito que você faz Se o destino adjudicar, esse amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar, desse jeito que você faz E depois que o baile acabar, vamos nos encontrar logo mais Nosso sonho não vai terminar